Beleza? Estou fazendo aqui um novo vídeo de N2D LED E o Rikolang Toviks Eu vou clicar em Kikigame Hoje eu não resolvi dar campainina não Olha só Eu fiquei um tempão Uns 10 dias ou uns 5 dias Que eu acho no N2D E eu consegui desbloquear essas formigas aqui A mais A melhor Eu desbloqueei também essas Aqui ó, praticamente é N2D As ainda estão N2D E etc As outras que vocês já viram Agora eu vou jogar com as minhas Versus Fat Man's Inches Estar Bora Bora começar a guerra Começando aqui Olha só o loading Aqui, entrando Olha só pra vocês verem galera Como que é o operário das hormigas Das Hermes Essa é rápida Olha só a velocidade Meu Deus Bicha rápida, hein Marcando Estou marcando aqui É mais fácil de jogar Marcando Aí eu vou pegar a comidita Vou aqui Essas aqui são melhores Olha só a velocidade da rainha Olha Gente, vocês já viram uma formiga rainha Trabalhando como uma formiga operadora É, a primeira vez que vocês vão ver É hoje Uma formiga em operária Uma formiga rainha sendo uma formiga operária Mas a formiga rainha não é uma operária É, é isso aí Quem ouviu aí Tá certão Isso que eu falei mesmo Falei isso mesmo Uma rainha trabalhando Porque uma formiga aqui é muito ruim Também pra melhorar essas tracks aqui Melhorar essas tracks Aqui Acho melhor Melhorar essas tracks Tracks Vou melhorar aqui Estou aqui andando aí pra melhorar as tracks Pra mais formigas seguirem por causa do feromônio Essas tracks aí Eu conheço muito sobre formiga E Essas tracks aí Na verdade é feromônios Que atraem as outras formigas Pra ir no local onde você tá indo Eu já fiz isso no jogo Tava cheio de negócio E as formigas Tavam indo buscar comida Só naquele lugar E quando acabava Lá a comida daquele lugar Elas ficavam seguindo as tracks E ficavam meio que paradas Aí quando me encontrava a outra As tracks iam indo E aí Elas deixavam de lado aquelas tracks Lá que eles feromônios E estavam E partiram pro novo lugar Estou aqui ó Uma opera Uma traó Rainha Essa é a rainha Pra vocês saberem A rainha operária Só existe nesse jogo Porque não existe uma rainha operária Pessoal aí da 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 Old School Games Olha só Esse jogo é muito bom Bom demais Pros fãs de Old School Games Que eu sei que seus jogos São bem Muito legais Essa aí está É Como que eu posso dizer Eu esqueci Em Sendo criado né Eu tenho acesso A antecipado Eu vou dar uma Uma ovada aqui Uma nurse aqui Dando uma vida A nurse Nurse Nasce Logo Vocês Acho que vocês nunca viram Uma formiga Igual essa daqui Rainha Trabalhando como uma operária Isso só pode ser impressão Um susto Que vocês estão vendo hoje Mas isso está acontecendo De verdade Na sua cabeça E isso está acontecendo Alguma pessoa Já deve ter É Eu já pensei Numa formiga rainha Operando aí Igual uma operária E etc Rainha operária Vai operar Até a vida E a morte né Até ter umas duas operárias A rainha operária Para de operar E vira rainha normal Essa é a vida A rainha Para de trabalhar Para virar Uma rainha normal E eu não sei Mas o que Que eu estou Vai fazer Só sei que eu estou Pegando comida Aqui com uma Operita Opericha A mini Otyra Otyra A mini Otyrinha Trabalhando como A mini Otyrinha Nem deve ter nascido Uma formiga Não Quando as formigas Tem não Tem não formigas Aqui no meu formigueiro Entenderam? Olha Lá em cima Aqui ó Onde tem Dois Escrito um Número dois Deixa eu ver Se eu não colocar Aqui está um dois Estão dois Né Nesse daqui Que está no negócio Do ovo Da rainha Não Está no negócio Do dois Aqui Agora eu dou três Vou parar de operar Só vou operar Esse negócio Aqui E parar de operar Pronto Ô bichos Bichos não Formigas É formigas É bichos Ô formigada Bora É feniste É feniste É feniste Ah é Agora não é Para defender Nesse não Ô pera aí Igual uma Formiga Louca amarela Ô pera aí Ô doidona Pera aí Ô pera A gente está aqui E antes A sua O que levou As formigas A explorar Foi A fome É É Mil vezes É É Um mil É É Isso aconteceu É Ô Ô Ô Fui Galera Tchau A 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 Morrendo Taca Ataca 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 Conseguimos aí Ô bichada Bicharada Trabalha aí Direito Trabalha Errado Você tem que Trabalhar direito, amigas. Bora, trabalhar direito. Passa o control. Aí ela vai operar todo o reto. Reto com R maiúsculo. Pegando. Eu tô esperando assim um soldado, um soldadão aqui. Você tá maluca, Nancy? É maluco, Nancy? Tá, a North tá pegando o... Não vai falar nada. Você pode trabalhar aqui um pouco? Tô indo... Ai, comi, comi, comi. Comida! Isso que levou as formigas a cooperar, a trabalhar, viver, fazer, não sei. A explorar. Tinha uma festa, a frase no joguinho The Ends of the Underground. É a frase. Ô, nossa, você é doida pra pôr do lado da comida, velho? Nossa, você é doida? Eu vou, vai morrer, Nancy. Você é maluca, né? Nurse. Trabalhando, eu vou comendo. Vou comer isso aqui tudo, com esse negócio aqui, ó. É linhaça, eu acho. Não sei. Ô, essa Nancy não tá servindo pra nada. Daqui a pouco eu vou botar mais numa nurse aqui, pra ver se a nurse nasce, né? Aqui, ó, pegando o ovo da nurse, pôr na nurse aí. Trabalhando, rainha operária, comendo, e comendo, e até morrer comendo. Tô esperando o ovo da, o seu liderzinho nascer aqui. Tô esperando o ovo nascer, vai. Nasce ovo. Ovo. Pô. Ovo com o V, não sei. Pô, vou, 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 nasce aí o vovô. Vô. 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 Ô, não, você não tem... Você é doida? Nurse, você é doida? Soldado. Aê, uhu. Não, 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 não. Aê, uhu. Bora. Igual um doidito aqui, procurando outra comida. Mida, 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 mida. Procurando comida. Procurando comida. Procurando comida na colônia inimiga. Pra acabar o vídeo, mas... Eu não encontrei a colônia inimiga, Obrigada por apoiar o canal Galera do Vietnã Do Brasil, dos Estados Unidos As Filipinas e da Rússia Obrigada por apoiar o canal Ajuda muito o canal Obrigada por apoiar E principalmente Os Estados Unidos A Rússia, as Filipinas Os Vietnãs E o Brasil Obrigada por dar o apoio Obrigada por dar o apoio Vou ver se eu encontro A colônia inimiga Acho que vai ser difícil de encontrar Colônia inimiga Com N Inimiga Vai ser difícil de encontrar Vai ser difícil Bota nos comentários Se vocês acham que eu vou conseguir ganhar no próximo vídeo Eu não sei se eu vou conseguir ganhar nesse vídeo Não, não, não Death Forage O Defender Aqui clique aí Que no negócio não sei o que é Clique aí no botão qualquer Apareceu essas listrinhas Para eu procurar aqui Muitas formigas que estão morrendo Minha, minha Minha, do céu O que está acontecendo? Ah, consegui, minha Ai Meu Estão acontecendo Tô aqui Cadê a colônia? Onde é a colônia? 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 Não, não Colônia? Formigada parou de pegar o negócio Opa Não, não, não Não, não Pega Trava Paru Não, não Vai soldado Vai soldado Não, não Soldado Ainda bem O soldado da messa Misty guarda O guardião Deve mais fazer o favor Sai correndo 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 Eu sou Batman Batman O soldado Mega forte De joeiro Lenta Espere Continua Então Estão acontecendo Meu 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 Opa Essa é a minha colônia? Não, sério Opa Toma Morreu Toma Morreu Zo Ooh 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 N Zoom 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 um 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 o rindão doido o meu deus como eu tô tão corrido o meu nome é mr corrido Então, ai, toma, 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 toma. Velocidade, Mr. Corrido. Mr. Corrido. Mr. Hopps. Mr. Hoop. O Mr. Hoop. O Mr. Hoop é ser um corrido. Muito rápido esse bicho aqui. Não, essa larva vai morrer. Acertei. Comi tudo, comi tudo a larva. Toma, comi tudo a larvicha. Comi a larvicha praticamente tudo. Não tô doido, que procurando comida pra acabar com essas bichas. Não tem que ver se eu encontro aqui. Eu já volto. A Filmo Homenslators. Meu Deus do céu. A colônia inimiga. Meu Deus. É as pavimentantes. É muita formiga contra uma soldada. Meu Deus. Não, é muito operário. É muita. Cadê? Cadê vocês aí, galera? É muita. Mas, deixa eu ver. Ah, não. Não quero ir pra cá, não. Eu vou pra cá. Cadê minha colônia? Não quero esse sinal que mostrou ontar formiga. Já tem muita. Procurando. Aqui, etc. Ô, formigada. Vou aí na linhaça aí pra ver. Ô, linhaça. Bora. Bora aqui, formigas. Vamos atacar aí a colônia inimiga. Inimídia. Com Jota. Eu, onde eu estou? Onde estou? Onde estou, patolino? Onde estou, pato? Onde estou, meu pato do céu? Toma. Não, ainda bem. Ainda bem. Soldados. 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 Soldados romanos. Os soldados romanos. Ô, galera, arruma nada. Os soldados romanos. Romanos. Soldados romanos. Vem aqui, soldado romano. Bora, soldado da romana nada. Zã. Os soldados romanos não vão conseguir me acompanhar. Porque eu sou o melhor soldado romano do mundo. Essa formiga aqui. A romana. A formiga romana. Zã. As form... A formiga é o corredor de futebol americano. O do Planter Zombie, lembra? Quem já viu o jogão Planter Zombie e não viu o corredor de futebol americano? Quem conhece o Planter Zombie já lembra do corredor de futebol americano. É ele aqui, ó. O corredor de futebol americano. Meu Deus, o que está acontecendo? Está cheio de madeira. Espere aí. Vai com o inimigo que não entra aqui. Opa. Oi, pavimentos. Oi, pavimentos. Ants. Oi, pavimentos. Meu Deus, a guerra, gente. É Ant-Word. É Ant-Word Ants. Não, é só aqui. O Ant-Word Ants é um tanto de formiga morrendo, meu. É muito. Meu Deus, eu vou perder. Ô, bicha. Cadê se morre? Meu Deus, é muito. É muito. Operário. Acontei um pouquinho de operário aqui. Meu Deus. Nossa, os soldados estão morrendo aqui tão rápido. Meu Deus, já morreu vários inimigos pavimentos aqui. Vamos ver quem ganha essa guerra. Quem ganha essa guerra aqui é o Super. É o Super-almo. É o Super-almo. É o Super-almo. É o Superman. Eu... Olha só. Nós ganhamos. Então as Hermes e Ants são mais fortes que as Pavement Ants. Bora. World War... Toma, toma. World War Ants. Que é o World War Ants. Que tá bacana aqui. World War Ants, galera. World War Ants. World War. É mundial. É mundial formiga. Toma. Toma, toma, toma. Bugou. Toma, toma. World War... Meu Deus. Só um tanto. Meu Deus. É muita, Nancy. Meu Deus. É muita. Não é acabando que meus soldados estão. Não é assim. Acabamos com soldados inimigos aqui. Não, não. É muita, Nancy. É muita. Acabamos com soldados inimigos aqui. Não, não, não. Você não vai viver não, Nancy. Você não vai viver não, Nancy. É nem... Opa. Nenhuma, Nancy. Só sai daqui. Opa. Opa. Arminha. Soldier. Não sei o quê. Tô esperando um ovo desse aqui. Não, gente. Espere aí. Só uma formiga. Nossa, sobreviveu. Tá aqui. Eu vou atacar essa rainha. Toma, toma, toma. Toma. Uhul. Desbate as meninas. Uhul. Ganhamos. Lembra, essa daqui não é a campanha. Não é a Kiki Game. Cliquei aqui, ó. Kiki Game. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Vamos de novo aí. Obrigada aí pela... Por nós ajudar aí, galera. Do Vietnã, Brasil, Estados Unidos, Filipinas e da Rússia. Lembrando disso também. Não se esqueça de escrever no canal. Isso ajuda demais. Dê like pra... 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 Pra o YouTube saber que você gostou. E... Tchau! Tchau!